Sacrifício e perda são elementos construtivos da jornada do herói, porém, deixam uma linha tênue onde uma perda e um sacrifício podem também quebrar o espírito heróico, jogando em um abismo alimentado por raiva, e dessa escuridão nascem anti-heróis e vilões. Deku aos poucos vem apagando o brilho sereno de seus olhos, e quando a raiva é o combustível central para seu poder atual, ele começa a ser engolido, Por que Deku parece estar abandonando tudo? O que exatamente é a causa dessa escuridão que o Serk é a final? Qual o nível de poder de Dark Deku? Quer saber mais desses mistérios? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje, trazendo um vídeo de Boku no Hero. Recebi muitas perguntas sobre Dark Deku, essa nova versão do nosso herói, como ela vem se desenrolando, o que exatamente aconteceu com ele e o que vai acontecer. Assiste até o fim, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, inscritão, manga, ativa o disparo, like. E agora com vocês, todos os segredos de Dark Deku. O novo traje de Midoriya, ou Deku, do mangá My Hero Academia, tem parecido continuamente bastante desgastado, desde que ele deixou a UA. Inicialmente, o visual mais escuro do traje lembrava bastante um vigilante, cuidadosamente cruzando ali entre o herói e o vilão, em uma linha bem tênue e que eu adoro, porque torna as coisas bastante incertas. Mas claramente, favoreceu o lado heróico ao qual Deku sempre pertenceu. Entretanto, a sua aparência externa se deteriorou, tanto que ele não tem mais nenhuma semelhança com um herói autêntico. E isto é interessante, pois mostra que seu núcleo está intacto, mas aos poucos, de fora para dentro, Deku vem se corroendo. A razão pela qual Midoriya aparece nesse estado, é que ele permaneceu em constante movimento, para conseguir permanecer escondido do Alpha One. E com isso, Deku mal tem tempo para descansar. Como All Might notou, ele nem mesmo tem comido direito. Essas precauções podem parecer um pouco excessivas, talvez egoístas do ponto de vista das pessoas, mas na verdade não são. Já que Alpha One está atualmente de posse do Quirk Busca, The Hag Dog, que permite observar e monitorar até 100 pessoas por vez, incluindo sua localização e mesmo descobrir seus pontos fracos. E esse poder foi utilizado em Deku, antes de ser roubado, tornando Alpha One capaz de localizar Deku, e One for All onde quer que eles estejam. Ainda não começou a perseguir Deku de fato, mas como poderia a qualquer momento fazer isso, o jovem herói sente que não tem escolha, a não ser se manter em movimento e seguir em frente. Ficar em fuga afetou a aparência do traje de Deku, e além do desgaste normal, há também os danos causados pelos vilões, que ele vem encontrando sucessivamente. Embora ele tenha vencido todos eles até agora, os efeitos de cada batalha permanecem. Todos os danos dessa ação vêm se acumulando, resultando em seu atual estado irregular, e de aparência bastante ameaçadora. A aparência externa de Deku, também reflete o seu estado interno conturbado, seu núcleo heróico ainda está lá. Mas a mente é algo que Deku não teve tempo de blindar. Desde os eventos da Guerra da Libertação Paranormal, ele não consegue fazer nem mesmo uma pausa. Muitos de seus amigos e entes queridos, ficaram feridos durante o ataque dos vilões. E como ele foi embora, assim que recebeu alta, ele nem mesmo sabe como eles estão. Ele não pode nem mesmo arriscar um adeus adequado, por medo de colocá-los em perigo, visto que está sendo observado. Percebe como essas coisas vão se acumulando? Deku está constantemente sendo monitorado e cuidado por All Might. Mas agora que a situação está piorando, Deku recorre a medidas extremas para proteger o seu professor. E isto está provando ser mais prejudicial do que benéfico. Deku acha que está tomando a decisão correta para proteger a vida de All Might, mas também pode configurar a morte iminente do próprio All Might. Somado a todas essas coisas que vem acontecendo, Deku continua tendo os flashbacks da premonição de Sir Night's Eye, que faz All Might morrer de uma forma horrível. E os detalhes ainda são incertos, mas Deku não consegue superar o fato de que All Might morrerá mais cedo ou mais tarde. Deku acha que a morte de All Might está relacionada ao seu envolvimento em ajudá-lo. E ele sabe que as melhores chances de sobrevivência de All Might são ficar longe de toda ação, pelo menos é o que ele pensa. Deku tem se provado dominando lentamente todos os creaks de seus predecessores. E ele até admite para All Might que agora está no mesmo nível que ele estava, o que é um feito e tanto. O fato de Deku afirmar que ele é igual a All Might, prova que ele já está fazendo progressos para superar o seu professor. Isto vai acontecer. O problema é o custo dessa superação. A All For One parece estar jogando algum tipo de jogo doentio com ele, o que força Deku a se distanciar de todos próximos a ele, até mesmo de All Might, em um esforço para protegê-los. O vilão deixou claro que está completamente focado em derrubar Deku, enviando desafio após desafio atrás do herói com a intenção de quebrá-lo. E esses ataques implacáveis continuam a pesar principalmente na mente do nosso herói. Lariat deixa bem claro que a controlabilidade do poder do Black Whip derivam das emoções do usuário. Deku fica cheio de raiva quando o Black Whip se manifesta pela primeira vez em batalha lá no treinamento em conjunto. O que o leva até mesmo a perder o controle sobre a intensa energia do fator Quick. Lariat deixa saber que a raiva é um bom amplificador para o Black Whip, mas Deku deve se concentrar em controlar esta raiva e manter suas outras emoções sob controle. Se Deku não fizer isso, ele corre o risco de perder o controle sobre o Black Whip e temos uma grande fagulha para uma raiva sem igual surgir. O gatilho é o próprio All Might encontrando a sua morte. tentar restaurar uma aparência de paz na destruída sociedade dos heróis de Mahiru Akademi enquanto lida com tanto peso emocional está deixando Deku em frangalhos. Admiravelmente, seu espírito ainda parece não estar quebrado. Ele pode não ser o mesmo garoto de olhos brilhantes que costumava ser, mas como já evidenciado por seus esforços com Nagant, suas crenças centrais permanecem inabaláveis. Continua a se espalhar a notícia de que ele realmente está do lado do bem. Ele pode ter uma jornada difícil pela frente e pode superar, mas a linha tênue que separa um herói de um vigilante ou um vilão sempre vai estar rondando e agora essas linhas parecem estar com Alpha One que utiliza como mestre das marionetes. Deku toma decisões muito arriscadas que são totalmente baseadas em suas próprias emoções, o que é incrivelmente perigoso não apenas para ele, mas para todas as pessoas com quem ele se preocupa. É uma construção e tanto para o personagem que precisa não apenas vencer agora suas lutas físicas, mas as mentais também. E a cada cena nos mostra que ele está se aproximando mais e mais de um ponto de ruptura. Então é isso, eu sou um grande fã de My Hero Academia, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem lá que eu faço mais vídeos, se vocês curtiram realmente. E eu queria trazer essa visão sobre o Dark Deck, eu vi alguns comentários, o pessoal me perguntou bastante o que eu acho que estava acontecendo com o horário. E é um grande desenvolvimento para o personagem, realmente uma construção, aquela transição da onde saímos dessa parte inocente que Midoriya sempre apresentou para o tornar realmente um personagem mais durão. Mas como eu disse, a linha é tênue e pode se ir para qualquer lado. Eu gosto bastante dessa inversão de papéis e realmente se tornar um vigilante ou ir para o lado dos vilões por um momento e deixa as coisas mais misteriosas. Mas por enquanto, realmente essa escuridão e essa raiva tem que ser controlada porque isso vai acabar mal no meu ponto de vista. Esse arco é o arco de construção da morte de All Might e eu acho que as coisas não vão acabar bem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até os próximos. Valeu por assistir. Fui. Fui. Fui.